Irmã Cada mana babê Ela quer o que? Não percebi a música aqui Esquece lá, rapaz Um minuto só, a música aqui Esquece Minha esposa nunca vai fazer isso comigo Nós estamos juntos, temos filhos Eu nunca vou deixar minha esposa Minha esposa nunca vai deixar pra Inveja mate irmão Inveja mate Cada mana babê é uma música que o Abixi cantou Em português Cada filho com seu pai É o que está acontecendo com a sua filheta? Não, não está acontecendo com ela Só ela queria que acontecesse Para a sua irmã ou contigo